O meu amor tem um jeito manso que é só teu E que me beija a boca Quando me beija a boca, minha pele fica toda arrepiada Se sentir bem, teu corpo é testemunha do bem que ele... Oh, boa noite, meninos! Oh, boa noite, meninos! Olá, muito boa noite, meu querido! Como é que você tá, menino? Eu estou perfeitamente bem, menino, graças a Deus! Teve algum problema essa semana? Essa semana ocorreu um acidente grave! O que aconteceu? Eu caguei no ônibus! Como é que foi, menino? Veja bem! Cagar é bom quando a gente tá em paz Ouvindo na água o som Que a merda caindo faz O que é mais rápido? O pensamento ou a eletricidade? O que é mais rápido? A eletricidade é mais rápido do que o pensamento! Porque quando eu pensei em acender a luz, eu já tinha me cagado! Você trofou uma piada, menino! Eu acho que é o meu... Magnado, eu te mostro o número dois, como é que você tá? Eu fui pra China, menino! Como é que na China chama cachorro? Cachonho! Se se ferver, vira cachonho quente! Essa pessoa da internet vai replicar! Magnado de nós, número três, pelo amor de Deus, o que nós fazemos com esse menino? Meninos, eu estava em Cabo Frio, na Praia do Forte, lá! Já foi? Já foi? Minha namorada não consegui lá! Eu estava no apartamento do meu amigo Marcos Vinicius, eles estavam indo pra praia! Coloquei a minha sunga na vermelha! Aquela sunga que é folgada no culote! Que fica na batapa! Até apertadinho na batapa! A água estava fria de Cabo Frio, lá! De modo que quando eu comecei a entrar, a primeira onda eu tive que desviar pra bater água na barriga, lá! Nesse esforço que eu fiz assim, saí correndo e achei o máximo! Preste atenção, meninos, naquela tapadeira! Temos dois pezinhos! Temos dois pezinhos! Dona Choc, vocês vão ter que descobrir, né? Nossa, que gostoso que você tá hoje! Eu tô bom, né? Nossa, tá malhando, pô! Tá malhando, Rafa! Que gostoso? De nada eu explicar. O babado... Rowsssplode! Rowsssplode! Corasseu! Larra, na hora Feito da cidade Ferretos spokesperson. Caralho fatiga Basinato Zalqueiro Contagiando-as aculdiras na cidade Nós temos que descobrir qual pé de menino e qual pé de menina. Você de casa já pode começar, como é que diz? A palpitara, enquanto você escreve lá. A gente vai ligar para as pessoas, para importunar as pessoas. Pode ser? Tentara. Se dá certo, vai para o ar. Você ligou para o nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, às nove da manhã, às dezenove. Não vai para o ar. De você que eu estou. Olá, o Ringuim, você sabe de boa noite? Oi, muito boa noite. Tudo bem, menina? Tudo. Eu queria ter um horário para fazer as unhas, cortar o cabelo, na parte da manhã. Amanhã. Só para te dar uma. Muito bem. E eu queria saber, aí no seu salão vai mais menino ou menina? Com dois. A pessoa que depila é menino ou menina? Menina. Tem como ser menino? Não. Que tipo de menina é? Menino ou menina? Com quem eu falo? Aguinaldo. Aguinaldo? Aguinaldo te mostra, da band. Qual é o cantor? Cantor. Eu corto o cabelo dela, eu corto o cabelinho dela. Que música você quer que a gente cante e que a gente canta para você? Nós dançamos, querido. Número dois. Uma bebida, dois bebidos. Aguinaldo, eu te mostro o número três. O três já falou, menino. O número um. Eu acho que são duas, menino. Eu vou fazer o teste oral. Quer que eu varia, menino? Não, não. Insanidade temporária. Ah, é no pé. Insanidade temporária. Causada pela TV. Que doido. Insanidade temporária. Insanidade temporária. Insanidade temporária. O número dois é menino. Tá promocionando pânico. Acertei, menino. Olha o nosso produtor. Olha o pezinho dele. Pé de menino. Eu falei que era de menino. Olha o pezinho dele. Acertei, menino. Pé de menino. Tá queimando muito. Agora vamos descobrir se esse pé é judiado. É de menino. Atenção. É menino ou é menino? É menino. É menino. É menino. É menino. E você vê que o pé desse diálogo vai ser menino. Pelo menos você tem um. Como é que é seu nome, menino? Juliana. Juliana, como é que você foi escolhida pra hoje aqui? Eu tô curioso pra ver como é que chegaram em você. Eu vim fazer um teste. E aí eu tava vindo pro teste. Me falaram como é seu pé. Eu falei o pior possível. Na primeira resposta que eu queria um não, foi um sim. Vamos embora juntar no chá. Tchau, 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 tchau.